Vou chamar o Roé pra fazer doento comigo. Fala uma música de doento aí, chat. RBD Shakira O Roé era a Shakira É nada, mano. Ele foi lá no bad, mano. Ele foi lá no bad, velho. Ah, tá altão, mano. Ele foi lá no bad, mano. Ele foi lá no bad, mano. Não, mas se for pra gente cantar RBD, mano, eu não queria cantar Sou Rebelde não, véi. Eu queria cantar uma melhorzinha, mano. Eu conheço todas. Deixa eu ver. Música da RBD. Sabe, ó... Uma que eu gostava? Sei TENER UNA NOCHE DEBRA LA REALIDAD! LA REALIDAD! LA REALIDAD! FURREVER! Que tal? Que tal? Todo bem, mano? Tudo bom, é? Tudo bom, querido? Tá bem? Você tá bem? Como? Você tá bem? Sim, 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 estou bem, estou bem, estou bem, estou muito bem. Muito bem. Ah, eu, 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 eu vou relogar, real quick, just for the translator to work. Ok. Lorde, Arcanjo, obrigado pelo sub. Tô irendo. Meu nome é o meu nome, tô. Ah, Shaquira. Espera pra mim. Ok. Alô! Alô, 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 alô! Ui, 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 ui! Batata frita! Aí! Ok! Déjame le marco, sí? Ah! Un mute! Espera, espera! Hola, forever! Opa! Eh, oé! Vou falar com Shakira, ok? Você vai chamar Shakira? É que o Richarlison é muito fã de Shakira. Aí vai, aí vai. Ok, ok. Shakira? Uau! Caraca! Tu é muito bom! Perdão, perdão, me equivoquei. Ah, Richarlison, como estás? Que isso? Tu fez igualzinho! Como? Como? Você fez igualzinho! Eu sou Shakira! Shakira! Eu sou seu fã! Sim, olha, escuta! Samira, mira, hee, hee! Weka, weka, hee, hee! Samira, mira, sangare, hua! Orquestra, sangare, hua! Tangare, grega! Eh, eh! Weka, weka, hee, hee! Hee, hee! Shakira, eu quero fazer um dueto com você, Shakira! Si! Vem cá, venha, venha! Vamos, vamos! Vai contigo! Shakira, você me ajuda a fazer um dueto? Uhum! Ou melhor, um dueto de três pessoas! Sim! Ok, ok! Eu, você e Richarlison! Ok! Richarlison na guitarra! Guitarra, Richarlison! Ok? Ok! Richarlison na guitarra! E eu vou na maraca! Você vai ser a vocalista! Ok! Ok! Vai lá no meio, lá! No meio, no meio! Fica aqui no meio, no meio! Ok! 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 Mas eu só estou em chamada com Roger! Não, não, não! Tudo bem, tudo bem! Ok! Ô, Roger, você dança? Ok! Sim! Roger, baila! Ok! Eu bailo, eu bailo! Ok! Um! Um! Tudo bem, não é um... Um! 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 Um, um! Ah! Um! Um! Can찰ra, quebra é o seu absorption! É o quê? Você tem que ir, Shakira, você tem que ir, Shakira. Adiós, me despidou, me des. Me despidou, Deus te des. Adiós, já me vou. Adiós, Shakira. Uau! Você foi, Shakira. Um aplauso, um aplauso para Shakira. Você é muito famoso. Você conhece a Shakira, velho. Um dia, tem que trazer Shakira ao QS&P. Uau! Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu construo o próprio Rock in Rio, um estádio, um lugar só para você cantar. Só para Shakira cantar. Muito bom, é. Muito bom. Forever, eu queria perguntar uma coisa. Sim. Ok? Fui ao laboratorio de... ...el concreto, ok? Ajá. Pero... ...creo que o rompí. Jajajaja. Uau. Eu não tenho de bom. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Já... Ok, vamos para lá. Para, para, para. Ajá. Que pasa? Dale, dale. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh 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 Shakira, Shakira Ok O filho do Sr. Barriga, que ele faz... Ai, chavito!